Música O teólogo e articulador social Ronilso Pacheco recebeu a medalha Tiradentes em solenidade no plenário da Lerge. A homenagem é um reconhecimento da Assembleia Legislativa do Rio pela luta do ativista contra o racismo e a desigualdade social. Uma das lideranças religiosas jovens do Rio de Janeiro com a maior expressão entre a juventude. É uma pessoa absolutamente progressista, muito avançada para o que hoje o Rio de Janeiro apresenta. Então ele tem uma outra perspectiva de religiosidade, muito ecumênico. Apesar de ser jovem, uma história de luta que já perpassou inúmeros movimentos, tem um envolvimento grande com o caso do Rafael Braga. Ele é da comissão que ajuda o Rafael Braga. Se envolveu bastante na questão da luta contra os homicídios jovens negros da periferia, de onde ele vem. Então uma pessoa que tem na sua história de vida e na sua história no Evangelho algo que combina muito. Então é muito importante que a gente reconheça uma figura como o Ronilson para que ele possa servir de exemplo a tantos jovens que têm uma trajetória de vida parecida com a dele. Ronilson também faz parte da equipe da ONG Viva Rio, que desenvolve projetos inovadores em áreas marcadas pela pobreza e violência. É autor do livro Ocupar, Resistir, Subverter. Igreja, Teologia em Tempos de Violência, Racismo e Opressão. Durante a cerimônia, ele falou da necessidade das religiões irem além da assistência social e atuarem também na luta contra as injustiças sociais. Em teologia, eu posso dizer que lendo o que ele escreveu, eu também aprendi com ele. Porque ele chama atenção para alguns pontos que as religiões deveriam enfatizar mais e lutar mais. E um desses pontos é o racismo, a discriminação, a desconsideração para com as pessoas mais frágeis da sociedade, os mais pobres. Talvez a grande história que resuma a medalha, ou tenha a ver com a medalha, acho que é um pouco a história, a trajetória desse trabalho que, de alguma maneira, colocou a igreja, o campo, o segmento evangélico, dentro desse compromisso com a justiça. É possível a religião ser usada no sentido da defesa do direito, da diversidade, da liberdade na esfera pública. Então, acho que a medalha vem falar um pouco disso. A medalha vem reconhecer esforços que coloca a religião na defesa da vida e dos direitos.